Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ABC do Crochê. Eu sou a Carla e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazerem esse lindo cesto, bem coloridinho, ficou maravilhoso, tá? Um cestinho com fio de malha e eu usei sobrinhas de fios pra fazer esse detalhezinho aqui de fora, tá bom? Então, eu vou passar as medidas pra vocês, do tamanho do meu cesto, em quantos centímetros ele ficou. Eu vou usar ele pra colocar uma plantinha, conforme vocês viram aí nas fotos anteriores, mas você pode estar usando ele pra qualquer finalidade, tá? Então, ele tem 19 centímetros de largura por 16 de comprimento, tá? Então, ele ficou ideal para o meu cestinho, para o meu vasinho de planta e ele ficou maravilhoso, tá? Então, eu vou passar a relação de materiais que eu usei para confeccioná-lo, mas você pode usar qualquer fio, tá? Não necessariamente o fio de algodão, igual eu usei aqui, você pode estar usando lã ou qualquer outro fio que você tenha em casa, tá bom? Sobrinhas de fio, eu fiz uma carreirinha de cada cor, tá? Então, vamos para a relação de materiais. Para confeccionar o cestinho, eu usei fio de malha. É, eu usei menos do que 450 gramas, tá bom? O meu novelinho era de 450 gramas e ainda me sobrou esse restinho aqui, tá? Usei sobrinhas de fios, tá bom? Os fios que eu tinha aqui, sobrinhas, fita métrica, para a gente medir a peça, tesoura. Para fazer o cestinho, eu usei a agulha número 7. E para fazer o detalhezinho de fora, eu usei a agulha número 4, tá bom? Então, essa foi a relação de materiais que eu usei, tá? Então, eu espero que vocês gostem da videoaula de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Ativa o sininho de notificações, para não perder as novidades. Compartilhe os vídeos nas redes sociais, para me ajudar e ajudar o canal a crescer. E aí, eu trazer mais novidades para vocês. E vamos para o passo a passo. Boa aula! Vou iniciar com o anel mágico. Vou fazer o meu nozinho aqui. E agora, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, tentar trabalhar a primeira carreira um pouquinho mais folgada, tá? 3, 4, 5, e 6. Vou fechar. Eu aconselho a vocês a tirarem a medida já da peça, caso vocês queiram fazer para colocar planta, igual eu vou fazer, tá? Então, eu tirei a medida já da largura da boca do meu vaso e a altura, tá? Então, você tira a medida da boca do vaso, tá bom? Não do fundo dele. Vou inserir a agulha de trás para frente aqui, ó, no primeiro ponto. Vou passar esse fiozinho lá pra trás. Vou passar o fio que vamos trabalhar aqui por cima. E a minha argolinha tá aqui, ó. E vou vir aqui, ó, no meio do ponto. E vou puxar essa argolinha lá pra frente. A gente aperta um pouquinho aqui pra ficar bem fechadinho. Aqui, eu vou fazer o meu primeiro ponto. Então, vamos trabalhar a peça inteira com ponto baixo centrado, tá? Então, para cada ponto aqui agora, vamos trabalhar dois. Vamos fazer um aumento para cada. Então, fiz dois, venho aqui no próximo. Sempre, ó, procurando o meinho do ponto. E verificando se atrás tá saindo no meio também. E vamos trabalhando dois pontos baixos para cada ponto de base, ok? Então, vamos ter no total 12 pontos. Então, eu vou adiantar os meus aqui e já volto. Finalizei a minha segunda carreira. Então, fiquei com 12 pontos baixos. Vamos para a próxima. Vou inserir a agulha do mesmo jeito. De trás pra frente. Vou passar essa argolinha lá pra trás. Vou puxar um pouquinho aqui, ó, porque ficou muito grande. Vou passar esse fio aqui por cima. Venho aqui, ó, no próximo ponto. Vou inserir a agulha bem no meinho dele. E vou puxar o fio lá pra frente. Sempre dando uma esticadinha nesse fio pra fechar a carreira bem, aqui, ó, bonitinha, apertadinha. Então, vou fazer o meu primeiro. E agora, vamos fazer um ponto baixo, um aumento, tá? Por toda a carreira. Então, fiz o meu primeiro. Venho aqui no próximo e vou fazer dois pontos baixos centrados juntos. Meu aumento. No próximo. Um. Venho aqui no outro e faço dois. Então, vou trabalhar assim por toda a carreira. Um ponto baixo sozinho. No próximo, a gente faz dois pontos baixos centrados juntos, ok? Então, vou percorrer minha carreira. Quando eu chegar aqui, vou fazer dois pontos baixos juntos, porque iniciamos com um, tá? Então, vou finalizar a minha carreira aqui e já volto. Finalizei a minha terceira carreira. E todo encerramento será igual, tá? Vou inserir a agulha aqui, ó, de trás pra frente. Deixar esse fiozinho aqui em cima. Vou passar a argolinha lá pra trás. Mas você fica a critério. É a vontade pra fazer o encerramento do jeito que você já tem costume aí, tá? Tô só mostrando o jeito que eu gosto de fazer. Então, eu venho aqui no próximo ponto, insiro bem no meio. E passo a argolinha pra frente. Estico aqui pra fechar bem a carreira. E fecho aqui formando o meu primeiro ponto baixo. Agora, nessa carreira, vamos fazer dois pontos baixos. Um para cada. No terceiro, a gente faz o aumento. Dois pontos baixos centrados juntos. Então, vamos fazer um. No próximo, mais um. E no terceiro, vamos fazer dois pontos juntos. Ok? Então, dois pontos baixos, um aumento. Dois pontos baixos, um aumento. Então, vou finalizar a minha carreira e já volto. Finalizei a minha carreira com dois pontos baixos, um aumento. Agora, vamos dar início na próxima. Passei o fio pra trás, venho no próximo ponto e a gente traz ele pra frente. Nessa carreira, agora, vamos fazer três pontos baixos. Sempre olhando aqui atrás, ó, pra ver se tá saindo bem no meio. Dois. E três. E um aumento. Ok? Então, essa carreira será três pontos baixos, um para cada. No quarto, a gente faz o aumento. Dois pontos baixos centrados no mesmo ponto de base. Ok? Vou finalizar a minha e já volto. Finalizei a minha quinta carreira. Agora, vamos dar início na sexta. Vou passar o meu fio aqui pra trás. Trazer ele pra frente. Agora, vamos trabalhar quatro pontos baixos e um aumento, tá? O fundo aqui é somente isso. Então, começamos só com seis pontos baixos. Na segunda carreira, fizemos um aumento para cada. Terceira carreira, um ponto baixo, um aumento. Na próxima, dois pontos baixos e um aumento. Seguida, três pontos baixos e um aumento. E assim, vamos seguindo. Aí, vou fazer quatro pontos baixos e um aumento, cinco pontos baixos e um aumento. Até chegar no tamanho desejado. Ok? Então, eu vou finalizar as minhas carreiras aqui, até completar o tamanho ideal que eu quero fazer. E volto pra mostrar pra vocês com quantas carreiras eu fiz e os centímetros, tá bom? Finalizei até o tamanho que eu acho que vai ficar bom. Então, eu fiz nove carreiras. Eu fiz até a carreira onde eu fiz sete pontos baixos e um aumento, tá? Então, pra medir, eu precisava de dezesseis centímetros. Então, eu vou medir, eu não vou medir dessa borda aqui, tá, gente? É bem aqui, ó, do finalzinho do ponto até aqui, ó, o finalzinho do outro ponto. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Bem daqui até aqui. Essa parte aqui eu não tô medindo, por quê? Porque vamos fazer a subida, então, ela não vai contar. Então, é só daqui até aqui, ó. Bem no pezinho, então, você vem com a fita métrica e quando você for medir uma carreira antes, dava quinze centímetros e meio. Então, eu precisava de dezesseis, então, eu fiquei com dezesseis e meio, tá? Então, pra mim tá ótimo, parei por aqui. Então, você vai fazendo até o tamanho que você acha necessário pra fazer o seu cestinho ou plantas, independente do que você vai fazer, tá? Então, fez o tamanho desejado, agora o que eu vou fazer pra subir? Vou fazer uma carreirinha aqui, ó, só de pontos baixíssimos pra dar uma, sustentar um pouquinho mais. Então, coloquei o fio pra trás, vou vir aqui, ó, não vou mais usar aqui no meio, tá? Então, venho aqui. E vou ficar assim, ó, com dois. E agora eu vou passar esse fio aqui por dentro. Ok? E agora vamos inserindo aqui, ó, nas duas argolinhas e pegando e fazendo ponto baixíssimo. Aqui, ó, não precisa apertar, fazer um pouquinho folgado. Então, ó, inseri, peguei o fio e vou passar. Ok? Então, a gente vai criando, ó, duas camadinhas. Porque na próxima carreira eu vou trabalhar essa de cima e a de baixo vai ficar aqui. Tá? Vamos trabalhar nessa. Então, vou percorrer toda a minha base aqui fazendo um ponto baixíssimo. E vai ficando assim, ó, o detalhezinho do fundo. Ai, gente, infelizmente eu só tenho fio preto, porque eu queria fazer um cestinho preto. Fica um pouquinho ruim de ver, né? Me perdoem. Ó, vai ficando uma parte grossinha aqui, porque vamos criando duas camadinhas, tá? Ó, a parte de dentro do meu fundo. Conforme eu fui fazendo as carreiras, eu já fui escondendo o fiozinho que ficou aqui do anel mágico, tá? Então, no outro vídeo que eu tenho aqui da cestinha, eu vou mostrando como que eu faço pra esconder o fio sem ter que usar agulha de tapeceiro. Eu acho muito mais prático, tá bom? Então, se você quiser dar uma olhadinha, fica à vontade. Então, eu vou percorrer aqui fazendo ponto baixíssimo por toda a minha base. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente dar sequência na subida do sexto, tá bom? Cheguei aqui no meu último ponto. Então, como eu gosto de encerrar as carreiras. Sempre, eu tô mostrando o jeito que eu gosto de fazer, tá, gente? Vocês fiquem à vontade pra fazer do jeito que vocês já tem costume aí, ou pode fazer do jeito que eu tô fazendo aqui também, tá bom? Então, tô aqui, ó, no meu último ponto. Vou pegar a agulha aqui, ó, de cima pra baixo e vou passar pelas duas argolinhas aqui, ó, do primeiro ponto que iniciamos. Vou pegar esse fio, a argolinha aqui, ó, vou passar aqui e vou inserir a agulha aqui, ó, nesse mesmo ponto de onde saiu a nossa argolinha, tá? Do nosso último ponto. Vou inserir a agulha de dentro pra fora e vou pegar essa argola e levar lá pra trás. Pronto. Então, você percebe que vai dar continuidade no ponto. Não sei se tá dando pra ver aí. Ele fica igual, tá? Aí, com essa pontinha que ficou aqui, eu já vou trabalhar ela pra gente fazer o primeiro ponto. Então, eu tô com o fio aqui, certo? Vou inserir a agulha na argolinha daqui, vou deixar ela lá, tá? Vou puxar o fio pra frente. E agora, eu vou pegar ela, vamos inserir aqui, ó, e ficar com as duas argolinhas na agulha. E a gente passa o fio fazendo o primeiro ponto da subida. Ok? Então, agora, vamos trabalhar pegando essa argolinha daqui. E essa daqui, ó, bem no pezinho, só pra dar uma estruturada melhor na subida. E vamos percorrer por toda a carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, então, aqui vai ficar um detalhezinho. E esse outro, a gente vai usar pra subir a nossa parede aqui, a subida do cesto, tá bom? Me perdoe a cor do fio. Então, vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada, até chegar aqui. Então, eu vou finalizar a minha carreira e já volto. Finalizei. Toda a minha volta aqui, ó. Já fiz a primeira carreira da subida. E olha o fundo, fica lindo. E agora, eu vou trabalhar só ponto baixo centrado, tá? Eu vou querer um ponto mais simples, porque eu vou fazer um outro detalhezinho. Então, pra esse sexto que eu vou fazer aqui, tem que ser o ponto baixo centrado, no meu caso que eu quero. Porque o outro detalhe vai ser coloridinho, tá? E eu não quero que roube o... Se eu fizer um ponto mais bonito aqui, diferente, tá? Então, ó, passei o fio pra trás e vou inserir no meio a mesma coisa que fizemos no fundo. No meio do ponto e vou trazer a minha argolinha aqui pra frente. Puxo um pouquinho e fiz o meu primeiro ponto. E agora, vamos seguir fazendo só carreiras circulares de ponto baixo centrado, tá? Então, esse será o motivo que eu vou trabalhar na minha peça inteira. Só ponto baixo centrado. Sem aumentos e sem diminuições, só carreiras circulares. Então, eu vou trabalhar esse motivo, ponto baixo centrado, até a altura que eu vou precisar aqui pro meu vaso, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo, quando chegar na altura que eu quero, eu volto pra mostrar pra vocês e falar com quantas carreiras eu fiz, tá? E pra gente dar continuidade. Quando eu chegar no tamanho desejado, eu vou trocar de fio, tá bom? Não vamos mais trabalhar com fio de malha, tá? Vamos trabalhar com restinhos de fios coloridos que você tem em casa, tá bom? Pode ser lã, pode ser de algodão, indiferente, tá? Então, eu vou fazer as minhas carreiras aqui e já volto. Finalizei as carreiras que eu achei necessário pro tamanho que eu quero aqui do meu cestinho. Então, eu fiz 15 carreiras de ponto baixo centrado, ó. E fiquei com 15 centímetros de altura, tá? Que é o tamanho do vaso da minha planta. Agora, ó, vejam que eu não arrematei o fio, tá aqui. Porque eu vou deixar ele aqui, tá até aqui, ó, o restinho do fio que sobrou com a agulha aqui dentro. Porque, conforme eu falei, vamos fazer um detalhezinho aqui com restinhos de fios, tá? Pode ser... Eu vou usar aqui os fios de algodão que eu tenho aqui. Pode ser lã também, tá? O fio de sua preferência. Mais fininhos, eu não fiz com fio de malha, tá? Então, eu vou fazer com fio bem fininho. Então, você vai pôr a peça de frente pra você. Vou usar aqui uma agulha número quatro. E... Deixa eu pôr aqui de frente pra ver se vocês enxergam. Tenho a última carreira. Eu vou usar esse... Tem as argolinhas aqui, ó, da última carreira. Eu vou usar a argolinha aqui, ó, da penúltima carreira. Ok? Então, entre um ponto e outro, tem as argolinhas. Porém, eu não vou usá-las assim. Vou usar assim. Então, ó, a boca do meu cesto tá aqui. Então, vamos usar... Eu vou trabalhar aqui desse lado, porque vamos descer o detalhe pra ele ficar do direito. Se a gente trabalhar assim, quando virar, vai ficar do avesso. Então, vai ficar feio, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Sendo que essa primeira carreirinha, eu vou trabalhar na cor preta. Mas, pra facilitar a visualização de vocês, eu vou fazer uma amostrinha aqui em outra cor, tá? Então, eu peguei um lilás aqui. Então, ó, eu tô aqui no ponto que eu não encerrei a carreira. Não arrematei. E vamos aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Tô aqui, ó. Aqui é um ponto. Eu vou aqui, ó. E vou inserir a agulha aqui. Então, eu peguei uma das argolinhas da carreirinha de baixo. Então, eu vou passar o meu fio. E vamos dar aquele... Vou fazer um ponto baixo aqui com os dois fios pra dar o meu nozinho. Pronto. Vou subir mais uma correntinha. Vou subir aqui pra vocês verem. E agora, laçadinha na agulha, vou voltar na mesma argolinha e vou fazer um ponto meio alto. Saia daqui, tá me atrapalhando. Vou pôr ela pra cá. Laçadinha na agulha, vamos pra outra argolinha. E vou fazer dois... Meio pontos altos. Laçadinha na agulha, volto e faço mais um. Laçadinha na agulha e assim a gente vai fazendo, ó. Entre um ponto e outro, vou inserir a agulha em uma argolinha da carreira anterior. E vamos fazer dois pontos meio altos juntos. Primeira carreira aqui é mais trabalhosa, mas nem tanto, tá? Quando pegar o jeito... Opa, meu finhosco aqui, peraí, gente. Fazer de novo. Laçadinha na agulha. Vem aqui, pego e tiro tudo. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, entre um ponto e outro. Vamos inserir a agulha. E fazer dois meio ponto alto, ó. E vai ficando assim. É como, ó, eu vou mostrar aqui na última carreira pra vocês. Deixa eu ver se dá pra ver. Temos duas argolinhas aqui, certo? Então, eu tô trabalhando nessa argolinha, porém, na carreira de baixo. E vai ficando assim, ó. Então, vejam que tá deitando e o direito vai ficando pra fora. Ok? Então, vamos percorrer por toda a carreira. Olha, vai ficar assim, ó. Quando eu finalizar essa carreira, eu já vou fazer o... Não, eu vou deixar o acabamento por último. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o acabamento aqui na borda, tá? Então, ó, vamos fazendo dois pontos meio altos pra cada argolinha aqui, ó. Pegando só uma, tá? Só desse lado aqui, a da frente, a de trás, não. Então, ok? Então, eu vou fazer a minha mais na cor preta e já volto, tá? Eu vou fazer colorido. Separei algumas cores que eu tenho os restinhos aqui pra eu fazer, tá bom? Então, eu vou finalizar a minha carreira aqui e volto pra gente fazer a próxima. Encerrei a carreira, conforme eu falei pra vocês, na cor preta. Pegando só a alcinha da frente e ficou assim. Agora, eu já troquei de cor. Agora, vamos fazer um ponto baixo. Peraí que eu peguei meu fio aqui. Agora, vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha, que aqui vai no nosso primeiro meio ponto alto. Laçadinha na agulha. E vamos voltar e fazer mais um meio ponto alto no mesmo ponto. Laçadinha na agulha. Agora, vamos pro outro no meio do ponto do V. E vamos fazer mais dois meio ponto alto juntos. Então, essa carreira será assim. Todas as carreiras agora seguidas, nós vamos fazer dois meio ponto alto no meio de cada Vzinho da carreira anterior. Tá? Então, vamos inserir bem no meio. Fazer um meio ponto alto. Laçadinha na agulha e voltar e fazer mais um meio ponto alto. E assim a gente vai seguindo, fazendo até o tamanho que você achar necessário, tá? Então, não tem segredo. Vamos fazer dois pontos meio altos dentro de cada Vzinho. E vai ficando assim, ó. Vejam que tá o direito pra cima. Ok? Então, vou fazer aproximadamente umas sete carreiras. Vou ver se vai ficar bom. E uma carreira de cada cor, tá? Você faz aí na cor que você achar melhor. E vai ficando ótimo, ó. Vejam que o direito fica pra cima. Então, é melhor fazer assim. Então, eu vou fazer as minhas sete carreiras. E já vai. A parte aqui, ó, do acabamento, eu já vou fazer agora. Pra facilitar. Então, o acabamento aqui, você pode fazer de várias maneiras. Ou você pode fazer só com pontos baixíssimos. Eu vim circulando toda a borda aqui só com pontos baixíssimos. Ó. Que fica muito bom também. Dá até uma fechadinha aqui na boca do cesto. E fica mais grossinho aqui. Agora, eu não sei qual que eu vou fazer. Ou você pode fazer esse também, ó. Que eu gosto bastante. Finalizei aqui. Vou fazer uma correntinha. Venho aqui, ó. No ponto da frente. Insiro. Pego o fio. E já tiro. Uma correntinha. Insiro. Pego. E já tiro. E vamos formando um ponto zigue-zague. Eu gosto bastante desse acabamento. Ele fica bem bonito. Vou mostrar mais de pertinho. Ó. E fica um andinha bem legal aqui em cima. Então, eu acho que eu vou fazer esse, tá? Mas fica a critério de vocês. Então, eu insiro. Pego. Tiro. Faço uma correntinha. Insiro. Pego. Pulei um ponto. Põe aí. Insiro. Pego. Tirei. Faço uma correntinha. Vamos no próximo. Tira. Uma correntinha. Insere. Tira. E uma correntinha. Ok? Então, o acabamento eu vou fazer já. Vou cortar o fio aqui. E vou continuar fazendo esse detalhezinho aqui. Ok? Uma carreira de cada cor. Então, eu vou finalizar e já volto. Finalizei as minhas carreiras. Então, eu fiz no total de sete carreiras. Tá? A primeira aqui na cor preta. E fui fazendo uma carreira de cada cor. O meu acabamento aqui. Eu vou arrematar. E aqui, ó. Falta eu arrematar os fiozinhos. Esconder. Então, o sexto tá quase pronto. Praticamente pronto. Falta só o detalhezinho. Que eu vou colocar alguns táceis aqui, ó. Eu fiz alguns pequenininhos. E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Que vai dar mais um charminho, ó. Então, eu vou pendurar aqui. Também um de cada cor. Vou dar um espacinho. Ok? Então, ó. Então, ó. A parte é essa. Após finalizar, dá uma esticadinha pra baixo. Fica ótimo. Lindo, lindo, lindo. Ok? Então, feito isso. Vou arrematar os fios. Então, eu já fiz aqui. O meu tassel. Vou pegar. O tamanho aqui é de acordo, assim. Aconselho não fazer muito grande. Pra não ficar passando. Então, tem que ser uma coisinha proporcional, tá? Então, faz ele menorzinho, tá bom? A não ser que seu cesto seja muito grande. Aí, você pode fazer grande. Cortei um fiozinho aqui pra amarrar. Então, eu vou fazer aqui, ó. Em três dedos, tá? Vou passar aqui, ó. Dez vezes só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Vou cortar. Vou tirar aqui. Vou pegar o fiozinho. Vou inserir a agulha aqui e vou passar esse fio pra cá. Aqui, eu vou dar o meu nozinho. Vou dar dois nozinhos. E esse próprio, com esse fio aqui, eu vou amarrar lá no cesto, tá? Então, aqui no meio, eu já vou cortar. Pra fazer aqui a parte do meio, eu vou pegar o fio aqui, ó. Vou dobrar ao meio. Vou deixar aqui, ó. Deixar essa pontinha pra cima, a voltinha aqui embaixo. E vou passar três vezes só. Uma. Deixar isso aqui. Duas. E três. Vou cortar aqui. Venho com a agulha de crochê, vou passar aqui, ó. Nessa argolinha que ficou. E vou pegar esse fio que eu deixei aqui. Peraí. Pronto. Aqui. E agora, a gente puxa... Essa aqui pra cima. Ajustando aqui. Até, ó, ele escondeu. Ok? Então, é assim que eu faço. Essa parte. Esse fiozinho já fica aqui, já faz parte daqui. Agora, esse, o que que eu vou fazer? Eu vou passar ele lá pra trás. Então, ó, eu vou inserir a agulha aqui. De tapeceiro. Vou pegar essa ponta. Vamos passar aqui. Acho que a minha agulha é muito apertadinha. Ok. E eu vou levar ele lá pra trás também. Ó. Cuidado. E pronto. Ó. Fica bem... Escondidinho e bem feitinho. Tá bom? Então, é assim que eu faço. Eu vou pegar o outro aqui que já tá pronto pra eu fazer do mesmo tamanho. E a gente corta aparando as pontas aqui pra ficar tudo no mesmo tamanho, aproximadamente, né? Então, eu vou vir aqui e a gente corta. E assim, eu fiz todos os que eu vou usar, tá? E assim, eu fiz todos os que eu vou usar, tá? Fiz dois de cada cor aqui. Aí, o espaço aqui, você escolhe, tá? Então, eu vou colocar uma aqui, vou pular quatro e vou colocar outro, ok? Então, aqui não tem segredo, tá? Então, eu só vou inserir ele aqui. A gente pode deitar o... E vou passar o frio. Eu vou dar um nozinho aqui dentro, tá? Na parte de dentro. E a gente vai dar um nozinho... Que não deu pra ver. E a gente corta o fio, só. Ok? Aí, vou pular um, dois, três. No quarto, eu coloco o outro. E assim, eu vou fazendo por todo o sexto, tá? Então, é esse o cestinho que eu queria fazer pra vocês. Ele fica lindo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Peço desculpa pela cor preta, mas... Eu queria fazer uma cor preta, então... E não tinha mais fio de outra cor. Mas espero que tenha dado pra... Que eu tenha conseguido explicar direitinho pra vocês. Mas, se ficar alguma dúvida... Deixa aí nos comentários... Que eu responderei com o maior prazer. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.